Seguiu, quer vir pra minha base? E não entra na grana Olha aqui, arranho minhas costas Passei pra minha conta Desirei o suporte Minha noite, uma noite Chama, um jovem e abraço Na minha conta, todo cedo Fala baixinho, fala pra mim Fala meu nome Me joga com o outro Fala sensado, caja, rula, lá Pega o dedo, as costas Sabe o que eu posso fazer? O saraco tá na moda Provo de uma vez agora Que é o tempo inteiro Fala baixinho, me abra a mim Fala meu nome Me joga com o outro Estamos de nova arte, show Tamo junto, aquele abraço Pesado, respeito a firma Show O que você está fazendo? Deixa eu ir na colada É deixar não ser gelo Quer vir pra minha base? E não entra nada Arranhou minhas costas Por um passeio com a minha troca Desirei o suporte Eu posso fazer? Olha a certa Eu vou te batendo Na minha porta Lá do cedo Fala baixinho Fala pra mim Fala do homem Fala do homem Eu passo o saldo, caja, rula, lá Eu tenho que ver as minhas costas Sabe o que eu posso fazer? Buscar a vida na mesa Como alguma coisa Na minha cara Eu quero um monte Fala baixinho Fala do homem 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 Eu tenho que ver as minhas costas Eu não tenho ouvido Mas eu te amo Eu tenho que ver as minhas costas Das minhas costas Sabe o que eu posso fazer? Eu tenho que ver as minhas costas Ai, vida!